Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meus queridos, com muita alegria, retorno mais uma vez para compartilhar com você o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Eu sou Júlio Falcão e quero meditar com você no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 1 ao 5, que diz assim. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Meu querido, devemos servir a Deus com muita alegria porque foi Ele que nos fez e não o contrário. A ciência tenta provar que não nascemos de Deus e que Ele é uma invenção humana e que o próprio homem o criou em sua mente e que, segundo essa mesma ciência, somos frutos da teoria evolucional, partimos do macaco e chegamos até os dias atuais. Ah, meu querido, que a ciência vem evoluindo muito, isso não resta dúvida, mas mesmo assim, com toda essa evolução, o homem não consegue fazer com exatidão aquilo que Deus fez. Você quer um exemplo? Deus fez o céu e tudo que nele há com muita perfeição e sincronismo. Tudo fica lá em cima, em seu devido lugar. Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. As estrelas do céu, Ele chama cada uma por seu nome. O que Deus fez é perfeito. Você é perfeito. Podem fazer o robô mais tecnológico que Ele não consegue reproduzir com exatidão seus movimentos, meu querido, e principalmente os seus sentimentos, simplesmente porque sentimento está ligado à alma e a alma foi Deus que te deu. Portanto, sirva esse Deus com alegria, meu querido. Não pense que sua vida foi um erro porque não foi. E saiba que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Volte-se a Ele. E lembre-se, o Manual da Vida, a Bíblia, não menciona a teoria evolucional a não ser a evolução de quem teve um encontro real com o Senhor Jesus. Para esse sim, existe uma evolução espiritual e uma nova vida transformada pelo sangue de Jesus. Eu quero orar com você. Soberano Deus, Pai amado, querido e fiel, há essas vidas, Pai, que estão confusas, pendendo a acreditar mais em si mesmo, mais na ciência, Pai. Mostre a elas, Deus querido, que o Senhor é Deus e que a vida dessa pessoa não é um erro, porque o Senhor nunca erra. E sim, o ser humano que vem estragando aquilo que o Senhor criou. Leve a transformação, Pai. Leve o entendimento do Senhor, para que essas vidas possam ter um encontro real com o Teu Filho Jesus. E ter sim, uma evolução, só que uma evolução espiritual. Uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. São essas vidas que eu entrego nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, foi Deus que te criou. E se no caminhar dessa vida algo se estragou, Deus é capaz de consertar novamente. Ele tem um controle total da sua vida. Eu vou ficando por aqui. Se o Eterno permitir, estarei de volta numa próxima oportunidade. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão.